E aí rapaziada Vamos dar um rolê de CRF Curtir a nave Lembrando, eu não sou trilheiro Nem mande de trilha, tá rapaziada Tô lanchando um lugarzinho aqui pra não acelerar Tô na oficina de um parceiro ali Vou tentar achar algum carro aqui por dentro Eita porra Eita porra Que coisa gostosa rapaziada Só sai de um lado Eita coisa boa Vou comprar um Então vai ser dois vídeos Vou colar lá na casa do meu parceiro E a outra Eu vou intimar o CRF dele Vamos ver se eu sei onde que é Mano, que a vontade de subir aqui Será que dá? Que isso hein Felipe A nave tá muito Nossa rapaziada Pra quem tá acostumado com moto on-road Mano, pegar uma off-road Sincero No Vamos lá. Já senti que a moto tá média alta, mano. Já senti que a moto tá média alta. Daí o que vai ter que fazer? Mexi na posição do comando. Ó, espera, hein? Vamos, viu? Pegador! Sabe o que que é o foda? O foda é a butina, mano. Eu tô com a butina normal, o pedal dele aqui é erguido por causa da butina, né? Ó, que gostoso! Masa que a toque é a área de mim. Não pode? Não, não pode É que, moça, eu sou dono de oficina Aí eu tô indo na oficina de um amigo meu Não tenho carretinha Ah, é que eu achei que mal de trilha Podia andar nas terras É que eu vim por terra Aí eu só vou na oficina de um amigo meu Tá? É que eu vou na oficina Tô que eu fiz alto soma Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Fui ali no parceiro Segunda Terceira Eu quero sentir aqui se a moto falha, rapaziada Vamos pra lá pra ver o que tem Se eu vou pegar um morro, ela vai engolir Se eu vou pegar a mão, ela vai engolir Mas pelo jeito não Sai, Lu, e joga a traseira Sai derrapando Rapaz Já percebi um excessinho de baixa Bem pouquinho A moto tá muito média alta Tá bem elástica Onde que eu vou sair por aqui? Eu vou sair do mesmo lugar que eu vim, cara Por que que eu fui chamar o mano lá? Porque ele sabe Eu não venho dançar pra andar, mano Eu já não sei, ó Eu vou ficar pegando trilha aqui Pra ver se não é a chuva subida Olha Vai, tu vai ganhar nada Pra ficar do nada Só trilha mesmo É o que ele ia pegar um morro mesmo Só o que eu vou tomar um rola Falei, ô tô cliente Loco né rapaziada Você é louco, um dia eu vou comprar uma moto dessa Olha, foi por onde eu subi Não tem nenhum barrancoides Agora eu tô com medo de ir embora Ah rapaziada Cheguei em casa Deixa eu fechar a oficina aqui Cheguei em casa Foi bom, mas foi ruim Vocês viram o que que deu aí? Quase deu ruim Quase deu ruim, quase deu péssimo Quase deu mamé Nossa rapaziada Polícia ali quase embaçou A moto tá com problema na partida Quase não pega Eu fiquei morrendo de medo da moto não pegar ali E a policial querer encarqueirar comigo, entendeu? Querer pegar a moto Ou prender a moto Ou algo desse tipo Ainda bem que a moto ligou Foi suave A policial tipo Ela deu uma carcadinha de fumo Mas não tem o que fazer mano Eu tô indo fazer trilha Como que eu vou pôr placa na minha moto, cara? Como que eu vou pôr seta na moto? Mas é isso rapaziada Tamo junto A mulher ali A policial ali Ela só devia tá fazendo o trabalho dela Mas é isso Ainda bem que não deu nada Motinha ficou boa Fazer alguns ajustes aqui agora Vou bater uma água nela ali Pra tirar a coelha Abrir a caixa de filtro Que daqui a pouco o dono tá chegando aí E eu vou entregar a moto limpinha pra ele Como eu disse pra ele Beleza Felipe? Tamo junto mano Deixa o like Quase as policiali levou sua moto né Mas é isso rapaziada Tamo junto O cliente ó Vai chicar a mão É assim que o cara tem que sair Quando ele pega a moto mano É uma sensação única né mano A preparação Esse vizinho ele vê todo mundo Sai daqui tremendo Segura hein A braba